Oi! Nós somos da família Madureira Groschóvis. Vamos hoje pensar um pouco sobre as nossas memórias maristas. As memórias da nossa família começaram com as minhas memórias como aluno marista. Eu fui aluno do Colégio Santa Maria em Curitiba, onde fiz muitas amizades e tive muito tempo ali de convívio com os meus colegas, inclusive no basquete. Eu era jogador de basquete das equipes do professor Fernando e eu estudei no Colégio Santa Maria da quinta série até o terceirão. Nós fomos as primeiras turmas do Colégio Novo do Santa Maria. E quando a gente convivia ali, eu tive muita oportunidade então de aprender valores maristas que hoje são passados para a nossa família. Há 14 anos eu fui visitar as escolas de Ponta Grossa para escolher um lugar para os nossos filhos estudarem. Nossos trigêmeos entraram primeiro na escola e quatro anos depois a Luísa. O que eu busquei nessas escolas? Eu queria três coisas numa escola para os nossos filhos. Um ensino de qualidade, uma escola que acolhesse os nossos filhos, porque literalmente a escola seria a segunda casa deles, porque moramos no município Viginho, moramos longe e uma escola que firmasse a educação cristã que nós damos em casa. Porque literalmente a escola seria a segunda casa deles, porque moramos no município Viginho, moramos longe e uma escola que firmasse a educação cristã que nós damos em casa. E eu acho que encontramos tudo isso no Colégio Marista. Oi, meu nome é Guilherme Madureira Groschowicz, eu estudo no Marista há 14 anos. Como eu fiquei todo esse tempo lá no Marista, eu acumulei diversas amizades lá. E posso dizer que a maioria das minhas amizades provém do colégio. Uma forma de registrar essas amizades são, por exemplo, essas camisetas aqui, que a gente assinava para ter de lembrança. Oi, meu nome é Giovana e eu vim falar um pouquinho do que me marcou nesses anos de Marista. Bom, o que mais me marcou durante os anos foi o Festimar, que é o nosso evento de final de ano, que a gente faz várias coreografias com a nossa própria turma. Bom, tiveram várias fantasias durante os anos. Por exemplo, cozinheira. Também teve sereia. Mas a que mais me marcou foi a última, que foi no nosso quinto ano, que foi de pescador. Onde foi nossa despedida de estudar de tarde. Oi, meu nome é Luísa. E uma das coisas que mais me marcaram, por exemplo, no infantil, foi a noite do pijaminha. Um dia a gente dormia por uma noite na escola com nossos amigos e tudo mais. E a gente fazia gincanas, caça ao tesouro e tudo mais. E a gente também, a cada noite do pijaminha, era uma noite por ano, a gente recebia uma camiseta. Eu tenho duas camisetas guardadas. Essa aqui, que foi da 13ª noite do pijaminha. E essa aqui. E eu amava muito. Oi, eu sou a Gabriela e o esporte teve um papel fundamental nas minhas memórias, Marinha. Já passei por vários. Tivemos judô, tivemos basquete, balé, handebol. Foram vários. E os treinos são muito importantes e o que real faz a diferença. Mas as competições é onde a gente cresce e cria as memórias que ficam guardadas no coração. A competição mais importante foi a AniMai de 2017. A maior de todas. E foi lá onde eu conheci várias pessoas e cresci muito como atleta. Este ano vai ter a nova AniMai e a gente pretende bater todo o recorde que foi batido no ano passado. É isso. Ficamos felizes em compartilhar nossas memórias com vocês. Tchau!